A CIDADE NO BRASIL 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 Continua! Ui, essa doeu! Boa menina! Lançando o granada! Neto! Able tá no papo! Inimigo derrubado! Cãozinho esperto! Ui! Essa doeu! Boa menina! É só manter o ritmo que venceremos! Baixa a dupla! Cê tá que dá, amigão! Fechou sua marca, amigão! Inimigo derrubado! Esses merdas mataram nosso cachorro! Boas meninas! Merecem um descanso! Fechou sua marca, amigão! Caprando, amigão! Perdemos nosso cachorro! Dá pra sentir alguém me observando! Lançando granada! Perdem do objetivo, Baker! Able tá no papo! Objetivos garantidos! Segure! Perdem do objetivo, Charlie! Perdem do objetivo, Able! Tô observando! Perdemos, Charlie! Perdem do objetivo, Able! Capturando Charlie! Able! 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 Tô pegando, Baker! Tô pegando, Baker! Dominando, Able! Baker foi invadido! Granada chegando! Able tá no papo! Transforma o caminho! Coligando, cara! Passa Thanos! Passa! Poligando, a importante! Pegando eles!! E ainda aqui, minha istração! Dominando Able. Peguei os suprimentos. Baker está no papo. Dominando Baker. Baker está garantido. Perdendo o objetivo, Baker. Baker foi invadido. Estão pegando, Charlie. Desgraçados, me prenderam. Perdendo o objetivo, Charlie. Pegando, Able.